Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base biológica. A questão é, sua base biológica é inclusiva ou excludente? Olá, alunas e alunos do Ensino Médio da Escola Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Seguem todos tranquilos? Todos bem? Tomara que sim. Pessoal, com essa frase, com esse pensamento do nosso grande mestre, patrono da educação no Brasil, o professor Paulo Freire, eu queria conversar um pouquinho com vocês, fazer uma pequena introdução a respeito de uma indicação de um vídeo que eu gostaria muito que vocês assistissem. Um vídeo que está no YouTube, o link está aqui embaixo. na descrição desse meu vídeo, para vocês acessarem. E é muito importante que todos vocês, primeiro, segundo, terceiro ano, anos do Ensino Médio, todos vocês assistam esse vídeo. Já explico para vocês por que dessa importância e o porquê que todo mundo vai precisar assistir. É um vídeo que se chama O Perigo de uma Única História. É uma pequena palestra, muito pequenininha, tá, gente? Curtinha, tem 18 minutos, se eu não me engano, o vídeo. Então, é Melzina Chupeta aí para vocês, 18 minutinhos. Uma palestra de uma contadora de histórias, uma escritora nigeriana, que se chama Chimamanda Adish. Eu não sei nem se a pronúncia é Adish, não é verdade. Eu precisava confirmar se ela tinha a pronúncia. Mas o nome dela é Chimamanda, Chimamanda Adish. É uma escritora, uma contadora de histórias da Nigéria, que tem essa palestra aí que está no YouTube, que se chama Os Perigos de uma Única História. E eu preciso muito, gostaria muito, né? Estou indicando aí para que vocês assistam. No nosso vídeo anterior, né, que eu coloquei para vocês aí, a gente falou um pouquinho, né, eu falei com vocês sobre os griots, né? Essas grandes figuras aí, contadores de histórias, artistas, historiadores, né, da África Ocidental, né, desde o século XIII, aí, da oralidade, da tradição, da história de diversas civilizações africanas. Da África Ocidental. E aí eu estou puxando um gancho agora para falar um pouquinho desse vídeo, né, que a gente tem uma escritora, uma contadora de histórias que é da Nigéria, para a gente trazer um pouquinho esse olhar nosso para outras regiões, para outros lugares, para outros pontos de vista da história, da arte, né, como eu tinha prometido para vocês. Eu introduzi com essa frase do Paulo Freire, porque ela dialoga e ela tem um link com o que a gente vai falar um pouquinho agora e com o vídeo que vocês vão assistir. É interessante a gente pensar nessa questão da imparcialidade, né, ou da parcialidade, né? Se a gente for parar para pensar em cima dessa frase, ou em cima do nosso cotidiano aí, das nossas relações humanas, sociais, políticas, não tem como, de fato, a gente ser imparcial, né? Não é possível para nenhum indivíduo ou grupo atingir plenamente uma imparcialidade, seja a respeito de qualquer assunto que for, em qualquer esfera que for, né? Por diversos motivos. Basicamente por dois. Primeiro porque não somos oniscientes e onipresentes, não é verdade? Não estamos em todos os lugares, em todos os tempos e sabendo de tudo. Então, é óbvio que basicamente sempre seremos parciais, sempre estaremos vendo, acompanhando qualquer que seja o assunto, o acontecimento, a partir de uma parte só, de um ponto que é nosso, que é do indivíduo ou de algum grupo, né? Que vai ser referente àquele espaço que aquele grupo ou aquele indivíduo pertence, ao tempo, né? Também de pertencimento desse indivíduo, desse grupo. E pelo fato de não saber de tudo, né? Essa não onipresença, onisciência nossa, faz com que a gente não consiga jamais ter o todo. A gente pode até imaginar se colocar no lugar do outro, no lugar dos outros, fazer esse exercício, tentar abrir um leque de observação para tentar ver de outras formas, mas a gente sempre vai ver da gente. A gente pode tentar ver de outras formas, mas vai ser sempre o nosso olhar, né? Do ponto que estamos. E a segunda questão, que é a questão que a frase fala aí, né? Traz para a gente da nossa base ideológica, né? Mesmo que se caso a gente fosse onisciente, onipresente, que não é o caso, a gente teria a nossa base ideológica. Não adianta, não tem como fugir, não tem como negar. E a gente vai ver, compreender e observar tudo ao nosso redor, seja político, social, econômico, enfim, a partir de uma base que a gente construiu, que vem também das relações, né? Vem também do tempo que você pertence, do espaço que você pertence, das influências, né? De quem educou você na sua primeira infância, as suas referências, o seu convívio de um indivíduo, ou de um grupo, quem é a referência, quem é o exemplo. E aí você vai criando, vai construindo o seu juízo de valores, de acordo com aquela sociedade que você está inserido, com a questão familiar, com a questão de educação, e por aí vai. E aí você vai construindo, e vai montando essa base ideológica sua. Que quando sempre uma pessoa, ou um grupo, se deparar com alguma situação qualquer, instintivamente, quase, ela vai analisar aquilo a partir da base ideológica que ela já construiu, com referências de outros momentos, de outros tempos, de outras coisas da história, da vida daquele indivíduo, daquele grupo. Correto? Então não tem como, com mais que a gente tente, e é importante tentar, buscar o máximo de imparcialidade possível em diversas situações que a gente passa, mas conseguir atingir essa perfeição de imparcialidade, jamais conseguiremos. Correto? Certo? Mas isso não é problema, né? Até aí, tudo bem. A gente tendo consciência disso, sabendo dessa nossa limitação, de que somos todos parciais, coletivamente, ou na questão do indivíduo, beleza. Então a gente sabe disso, sabe, vamos aprender a usar isso, a ter essa consciência, a ter essa noção, para a partir daí a gente estudar arte, estudar teatro, estudar história, vocês ensinam médio, agora nos vestibulares da vida, enfim. Sabendo disso, a gente vai jogando de acordo com essa consciência que a gente tem. O problema não é a parcialidade que nos pertence, mas quando nós somos tendenciosos, aí é que está o grande problema. Ser parcial, todo grupo, todo indivíduo será. Agora, tendencioso, é bem diferente. Aí é para quem quer, aí é proposital, aí é por algum motivo, ou alguns motivos, a pessoa, o indivíduo vai ser tendencioso. Aí interesses políticos, interesses sociais, interesses econômicos, muitas vezes, na maioria das vezes, faz com que indivíduos, e ou grupos, queiram que as coisas sejam de tal maneira, ou pareçam ser de tal maneira, ou que outras pessoas acreditem que alguma coisa é daquela maneira, por algum interesse, daquele indivíduo, ou daquele grupo. Isso aí é que é perigoso, e não é bacana, a gente fazer com que as coisas sejam do jeito que a gente quer, para o nosso próprio benefício, e tudo mais, isso é um problema, em diversas sociedades, isso acontece muito, infelizmente. E aí é legal a gente pensar nisso, por quê? Vamos lá, hoje em dia, por exemplo, a gente tem muita discussão da questão das grandes mídias, das televisões, jornais, até pouco tempo atrás, antes dessa difusão da internet, de todo mundo ter rede social, todo mundo ter acesso à informação com facilidade, poder produzir essa informação e falar o tempo todo. Até pouco tempo atrás, quando isso não era muito difundido, para muitas pessoas, que não eram estudiosos, para a grande maioria das massas, em geral, de diversas regiões do mundo, sair na televisão, sair no jornal, era uma verdade, era considerada uma verdade absoluta. Vocês devem já ter escutado alguém falando, hoje em dia um pouco menos, mas alguém fala assim, aconteceu tal coisa, aí outra pessoa pergunta, não, mas é sério isso? É verdade? Não, é verdade, deu no jornal. Não, não, é verdade, saiu na televisão. Não, passou no jornal. Eu li no jornal. Tipo assim, vocês já escutaram isso? Muita gente já escutou isso, porque como se ali no jornal, deu no jornal, saiu na televisão, é uma garantia de verdade. Pera lá, saiu no jornal, saiu na televisão, eu, qualquer coisa do tipo, é uma versão de se contar uma história a partir da visão de alguém. A partir do momento que aquela TV, aquele jornal, enfim, quem é que for que está contando o suposto fato, tenta o máximo possível ser imparcial e isento, embora a gente já acabou de falar que a gente nunca vai conseguir ser 100% imparcial, maravilha. Agora, quando alguém, um grupo, seja uma TV, um jornal, um indivíduo, um grupo de indivíduos, independente da questão da mídia, quer suprimir alguma coisa para que não ganhe publicidade, ou ficar mostrando muito uma coisa para parecer maior do que é, enfim, quando a gente tenta articular para aquilo parecer o que a gente quer por algum interesse, político, econômico, que seja, aí é que a gente tem que ficar atento. E aí eu estou falando isso porque isso vai envolver muito o nosso estudo na questão do teatro, na questão da dramaturgia, dessa produção, das histórias, dos enredos, dos dramas, para quem gosta de escrever. Isso vai ser importante para a redação de vocês, nos pismes da vida, nos enems, vestibulares. Vai ser legal para o entendimento, para a problematização, problematização para o estudo de vocês da história, da literatura. Claro que aqui eu não vou entrar nesse caso, que são outras disciplinas com outros professores, mas é legal brincar um pouquinho com essa interdisciplinaridade, eita, interdisciplinaridade, vocês entenderam, que vai ser bacana porque vai servir para a gente aqui na oficina de teatro, vai ser legal também para o estudo de história, vai ser legal para a análise de obras literárias, na literatura e tudo mais. O que acontece? vocês vão ver no vídeo, e eu espero que todos assistam, que ela discute muito disso, a Shima Amanda faz uma pequena palestra de experiências pessoais dela, de alguns relatos que ela conta da história dela, como escritora, do estudo que ela teve, tudo mais, de coisas pessoais, e algumas visões que ela tem sobre o assunto, e ela fala desses perigos do que ela chama de uma única história, e isso é legal para a gente entender alguns enredos de histórias e de textos teatrais, e da história, da história mesmo, da história com ciência, com a historiografia que estuda, analisa, problematiza essa questão das relações humanas através do tempo, então é legal a gente pensar nisso. Eu não vou ficar dando muito spoiler, é isso mesmo que falo, eu não sei nem o significado dessa palavra, spoiler, mas não é isso, eu não vou ficar revelando muitas coisas do vídeo, não, para vocês assistirem, mas é importante, tanto para vocês terem essa consciência como cidadãos, como pessoas que estão inseridas num contexto social, num contexto político, para a vida pessoal de vocês, para a vida pública, política de vocês, porque quando eu falo política, eu não falo de questão partidária, institucional não, eu falo das relações humanas, da família, da escola, da vida em geral, o ser humano ele é político, ele se organiza dessa maneira, e também para a questão acadêmica, de vocês agora, produzindo logo logo artigos, fazendo trabalhos para a faculdade, principalmente a galera do terceiro ano que já está na boquinha de começar, agora para o ensino médio também, para a produção de trabalhos de literatura, de história, e para a gente aqui do teatro, tá? É importante a gente ter essa visão aí, abrir nosso olhar para estar atento para isso. A Chimamanda, ela conta que desde, não vou revelar muito, tá gente, eu estou falando, que vai ter coisa legal para vocês verem no vídeo depois, senão não vai ter graça, mas só para vocês entenderem um pouquinho, até para agostar a curiosidade de vocês, para vocês entenderem o contexto. Ela conta que na infância dela, ela sempre se interessou desde muito jovem, desde muito pequenininha, criança, pela leitura, por histórias, e lá na Nigéria, no país que ela nasceu e passou toda a infância, ela sempre tinha contato com livros estrangeiros, que eram os livros que circulavam. Então, as personagens das histórias, quando ela começou a escrever de criança, de pequena, eram sempre personagens brancas, de olhos azuis, que comiam maçãs, que falavam sobre o tempo e que era bom quando o sol chegava. E ela estava na Nigéria, aquilo ali não tinha representatividade para ela, ela reproduzia o que chegava até a ela, o que ela via como uma realidade, como uma história única que ela tinha contato. Ela disse que isso não era um problema no sentido de que foi importante ter aguçado a criatividade, ter aguçado o imaginário, de ela poder viajar para esses lugares e conhecer histórias de outros povos diferentes. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas ela não tinha essa identificação, essa identidade, ela não via essa representatividade nas obras literárias que ela tinha contato. E isso aí começou a mudar, ela relata, quando ela começou a ter contato com alguns livros africanos, de diversos países, regiões do continente africano. E aí ela começou a ver que havia um personagem importante na literatura, dentro da literatura, que era, como ela fala no vídeo, da pele cor de chocolate, que comia manga, que tinha cabelo crespo, que não fazia os rabos de cavalo das princesas dos outros livros. E aí ela começou a perceber que ela podia estar naquele lugar, que ela conseguia, que ela podia estar dentro da literatura, que ela podia se ver dentro daquilo. E isso é uma movimentação muito importante, sabe? Isso é de uma força, de um poder enorme. enorme. E ela vai trazendo alguns relatos, vou falar um ou outro só, vou deixar para vocês verem a maioria lá no vídeo, que ela vai estudar nos Estados Unidos, e é muito curioso que ela fala que a colega de quarto dela fica super curiosa, agitada, que ela vai ter uma colega africana. Eles falam sempre africano, fala se referindo ao continente inteiro. É uma coisa muito pertinente da África. Muitas pessoas tratam como se fosse um país. o continente inteiro. Muitas pessoas até têm a consciência, obviamente, de que é um continente com vários países, mas sempre generalizam. É a África. Principalmente a África subsaariana, ali abaixo do deserto do Saara, é a África. Como se fosse tudo a mesma coisa. E não é, né? É super plural, super diferente, cada região, cada etnia. E aí, quando ela chega, a colega de quarto, curiosíssima, né? Querendo entender como é que a Chimamanda falava tão bem, tão fluente o inglês. E aí, não sei se vocês sabem, alguns de vocês devem saber, né? Que o idioma oficial da Nigéria é o inglês. Os nigerianos falam inglês. Então, assim, pra você ver como é que uma história única que é contada de um povo, como é que torna uma verdade, uma coisa que é só um ponto de vista. E aquilo passa a se transformar em verdade. Então, assim, ela já fica chocada e descobre que os nigerianos falam inglês, né? E aí, ela depois quer super curiosa saber quais são as músicas tribais que a Chimamanda ouvia. E quando a gente fala de tribo, de tribal, isso é um termo que hoje, na historiografia contemporânea, ele é considerado um pouco pejorativo, né? Quando a gente fala de tribo, isso é muito usado também aqui na América Latina, né? Pros nossos povos originários aqui, pra vários povos do continente africano também. Falar de tribo é uma ideia meio pejorativa de diminuir uma civilização, de tornar aquilo pequeno, né? Como se aquela organização social deles não fosse algo desenvolvido. Aí é uma coisa de tribo, né? Isso é pejorativo. Igual quando fala de dialeto, né? Às vezes tem uma língua, um tronco linguístico inteiro, super elaborado, chama de dialeto. Também é uma outra terminologia pejorativa que a historiografia contemporânea, né? Tem... E a arte tem muita essa função também, né? De desconstruir, de questionar. Tem mudado um pouco isso. Então, quando essa colega de quarto da Chimamanda pergunta pra ela, né? Sobre as músicas tribais que a Chimamanda ouvia, a colega fica muito frustrada, né? Muito... Muito chateada de descobrir que o que ela tava ouvindo era um CD da Mariah Carey. Então, ela vai trazer esses relatos, assim, de como essa história única cria uma verdade sobre um povo, sobre um lugar que não é real, que é apenas um ponto de vista. Tem um relato forte dela que ela chega pro professor, vejam bem, pro professor, com o romance dela lá, né? Que ela tava escrevendo, que ela tinha acabado de escrever, e o professor fala que ele não tem autenticidade africana. E ela fica espontadíssima, Chimamanda, porque podia ter várias falhas, podia não estar bom em diversos sentidos, mas ela jamais imaginava que eu ouvi que não tem autenticidade africana. O que seria essa autenticidade africana? Eu não sabia nem o que é isso, né? E ele fala que as personagens do livro pareciam muito com ele, né? De classe média e educada, né? Que as mulheres dirigiam e que não eram famintas. Acreditam nisso? É isso. E é a reprodução que muita gente tem do continente africano, né? Generaliza como uma coisa só e uma coisa só sempre muito negativa, quando se fala na África, nesse continente, se pensa muito a grosso modo, um pensamento geral dessa história única que sempre foi contada pelo pessoal do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos e tudo mais, de que é um lugar de paisagens belíssimas, animais exóticos e belíssimos, e de um povo perdido, que luta guerras sem sentido, que um povo incompreendido, que passa fome, que vive na miséria e que morre de AIDS. É isso, né? Isso é cruel, né? E muitas vezes isso é construído por algum objetivo, que é o que eu disse lá da frase do Paulo Freire, que eu disse lá no início da gente ser tendencioso, um indivíduo ou um grupo ser tendencioso por algum motivo, por algum interesse específico. E ela vai descrevendo lá depois, sabe? Que eu não vou falar tudo com vocês aqui, já disse umas 10 milhões de vezes, pra vocês assistirem depois. Ela fala dela mesmo, ela se coloca nesse lugar também, de uma história única que ela tinha de uma família lá da Nigéria quando ela era criança, que ela tinha uma visão e depois ela se surpreendeu muito e eu não vou contar pra vocês, vocês assistam lá depois. Ela também se viu também vítima dessa única história quando ela teve um contato com alguns mexicanos em Guadalajara, que ela ouvia muito da mídia sobre os mexicanos em relação à questão da fronteira dos Estados Unidos, enfim, não vou entrar em detalhes não que vocês vão ver. E aí ela se surpreende também, então ela se coloca também nesse lugar às vezes de receber às vezes uma história única de algum lugar, de algum povo e depois se surpreende com isso. E ela fala muito que quando você tem uma única história de um povo, você cria algo que é o estereótipo, o famoso estereótipo. E ela diz que o estereótipo não é, o problema do estereótipo é que ele não é uma mentira, não é essa a questão, é que ele é incompleto. Sacam? Ele é incompleto. Então isso é muito forte, isso é muito sensível e é importante a gente estar atento a isso, dessas coisas que são criadas. E a frase mais importante que ela fala nesse pequeno vídeo, se eu já posso revelar para vocês, não vou entregar nenhum segredo, é que ela fala que não dá para se falar em história única sem se falar em poder, na palavra poder, que é uma relação de poder. Essa história única é proposital e ela está relacionada diretamente com o poder. Ela fala que quando você quer acabar com o povo, é só você começar a contar a história, é só você contar a história desse povo começando a falar assim, em segundo lugar, em segundo lugar. Então é a questão do ponto de vista, você contar a história de algumas regiões da África a partir do olhar do invasor, essa palavra invasor ela já é uma palavra que é do ponto de vista de quem está de dentro dos povos que foram invadidos. quem invadiu tem uma outra terminologia, o colonizador, o salvador, o explorador, enfim. Mas, se você conta a partir do olhar desse explorador, desse colonizador, desse salvador, é uma história. Mas se você conta a história a partir dos estados, das civilizações, dos povos africanos, das regiões da África, no caso que a gente está falando, em relação a esse invasor, aí a gente tem uma outra história. Então, é uma relação de poder. Quando você suprime, você silencia a história de um povo, você mata aquele povo. E quando você exalta e conta cada vez mais a história de algum povo, ele cresce, ele fica grandioso. Então, assim, algumas regiões do mundo a gente conhece várias coisas. A gente não tem uma história única, a gente tem várias histórias. E algumas regiões, como no caso do continente africano, que é uma região imensa, é um continente inteiro, a gente muitas vezes tem uma história só e aí aquilo diminui, aquilo fica pequeno e a gente tem só aquela versão que alguém quis contar por algum motivo. Então, quando tem essa questão de invasão, de questão econômica, questão política, de dominação, no caso, a gente tem essa história que propositalmente é contada de uma maneira para justificar alguma coisa, algum movimento, para suprimir, para calar alguma coisa. Então, pensem sempre nisso, no estudo da história, quando vocês forem analisar, problematizar a questão do estudo da história, a galera que quiser fazer história, que quiser fazer teatro, ou independentemente de vocês seguirem a área de humanas ou artística na vida de vocês, na carreira profissional para a vida acadêmica em geral. Vocês, quando for pesquisar alguma coisa, sempre pensar, para além do fato, para além do acontecimento, de onde vem o discurso? Quem está falando? Ou que grupo está falando? Por que está falando? Quanto que está falando? Por que fala de uma coisa e não da outra? O que está sendo suprimido, omitido, que está sendo revelado e exaltado? E o porquê disso é sempre uma escolha. Toda história que você conta é sempre uma escolha. Sempre tem um protagonista, seja no teatro, seja na ficção, seja em contar uma história real, entre aspas, que o real é a soma de diversas visões, são várias realidades distintas dos olhares que se cruzam. Então, quem é o protagonista? Por que foi escolhido esse personagem, essa personagem como protagonista? Então, isso seria legal para a gente pensar no teatro, na arte, na construção de dramaturgia, de texto teatral, de texto acadêmico, de análise de história, de literatura, enfim, para tudo. É importante demais isso, tá, galera? Eu queria muito trazer esse toque para vocês de quem que é o discurso ou de qual grupo, por que? É tudo uma questão de escolha. Pode ser natural, algumas das vezes, pela nossa imparcialidade que eu falei lá no início do vídeo, ou, muitas das vezes, é uma escolha, é uma escolha proposital para atingir algum objetivo específico. Beleza, galera? Assistam o vídeo, tá aí o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Os Perigos de uma Única História, Chimamanda Dish. E é importantíssimo que vocês assistam por dois motivos. Primeiro, pela importância que eu já falei durante o vídeo, para a vida de vocês. E segundo, porque vamos fazer uma atividade avaliativa que vai estar relacionada com esse vídeo aí, Os Perigos de uma Única História. O vídeo da semana que vem vai ser um vídeo explicativo dessa atividade. Vou explicar tudo para vocês com muita calma, vai ser algo bem tranquilo, tá? Podem ficar despreocupados, não vai levar muito tempo, não vai ser difícil de fazer, vai ser importante demais para vocês, e provavelmente vai ser gostoso, tá? Para muitos de vocês e vai ser inclusive divertido, vai ser bom de fazer, tá? Então, fiquem atentos, assistam esse vídeo, fiquem atentos para a semana que vem para eu explicar essa atividade para vocês. Tudo bem? Deixa eu pensar se eu esqueci de falar alguma coisa importante, eu acho que é só isso que eu tinha para falar hoje. Pelo que eu me... Estou lembrando aqui, eu acho que é isso. Se eu esqueci, eu volto e faço mais um apêndice aí, um PS aí de vídeo para vocês. Beleza, galera? Beijinho no coração de todos, se cuidem e até semana que vem. Valeu!